Física, física, é o som da física, o som da física. Se dermos um peteleco num objeto de metal e depois num de madeira, teremos dois sons diferentes, certo? Isso porque cada objeto vibra de uma maneira diferente. A esse tipo de vibração padrão, damos o nome de frequência natural, mas que nem sempre é audível. Os diapasões de afinação, por exemplo, têm essa frequência natural pré-determinada com um propósito. É comum que essa frequência seja de 440 Hz, um lá. Isso ajuda muito na afinação de instrumentos musicais. Agora, se pegarmos dois desses diapasões e os colocarmos lado a lado, veremos como funciona a ressonância. Como os dois objetos são iguais, a frequência natural é a mesma. Então, se fizermos um deles soar, as ondas sonoras que alcançarem o segundo diapasão farão ele soar também. Ressonância nada mais é do que soar novamente.